E atenção para uma notícia que acaba de chegar, um micro-ônibus perdeu o controle do freio e atingiu cerca de 20 pessoas na avenida Barreto de Menezes, área central de Jaboatão, no bairro de Marcos Freire. Isso ali é próximo a bairros importantes da cidade de Jaboatão, como Prazeres, Piedade. Neste momento há uma grande aglomeração de pessoas no local, pelo menos 10 ambulâncias do SAMU e viaturas dos bombeiros estão no local. Informações iniciais apontam que pelo menos 20 pessoas teriam sido atingidas. Um número ainda não divulgado de mortes também são registradas neste momento, neste acidente que aconteceu agora há pouco, no final da tarde, na cidade de Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. As imagens que vocês acompanham são do acidente. Nós voltaremos a qualquer momento com novas informações. O que nós voltamos ao freio, meu Deus do céu! O que nós voltamos ao freio, meu Deus do céu!